Oi gente! Hoje nós vamos aprender a fazer um tapete de malha inspirado nos granulados de bolo. Bora pro tutorial? Você vai precisar de tela pra fazer tapete, tiras de malha no tamanho de 3x15, régua, lápis, agulha pra fazer tapete e tesoura. Nós utilizamos retalhos pra poder fazer as nossas tiras. Você pode ir em malharias pra conseguir retalhos dessas malhas. Nosso tapete ficou com a medida de 40x55cm e usamos aproximadamente 1300 tirinhas. O processo, gente, é muito simples. Se você tiver a agulha, é só você colocar ela por dentro do buraquinho, puxar a malha e no buraquinho ao lado fazer a mesma coisa pra você puxar o restante da malha. E dê um nó bem firme. Se você não tiver a agulha, é só você fazer com a mão mesmo. E agora é só você repetir o processo com todas as outras tirinhas. Mas não faça um padrão de cores. Mistura verde, amarelo, azul, laranja. Depois coloca amarelo de novo, verde, rosa. Porque já que é inspirado nos granulados de bolo, a gente quer uma coisa mais divertida, mais misturadinha e nada de padrão então. E é isso, gente. Vai fazendo as amarrações por todo o tamanho do tapete que você quiser. Você pode fazer de qualquer tamanho. Ele fica muito fofinho, muito gostoso de pisar. E a parte de trás dele também fica muito bonito. O acabamento fica muito bonito. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste tapete, deste tutorial. Então deixa aí o joinha pra gente poder saber fazer outros vídeos pra vocês. Deixem sugestões aí pra gente nos comentários, que a gente vai amar saber e fazer aqui pra vocês. Se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui. Um agradecimento especial pra minha maravilhosa mãe por ter me ajudado a fazer este tapete. Te amo, mãe. Um beijo. Tchau.